Tanto é para guiar, meu pranto, meu pranto de quem já tanto sofreu. Tanto é o canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia Quando o baralho está Há um fogo em si Quando o baralho está anunciar Tua sorte Canto também contra a tirania Canto porque uma melodia Fazendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplica Mensageiração da música O meu canto é uma missão E força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Boa noite São Paulo Boa noite A alegria estar aqui De volta Hoje a gente vai cantar um monte de coisa Bonita Da minha história Pra vocês E canto pra nenha Boa noite de Jurema, consórcio e reina de novos azuis, eu isso veio me relantear, mas mesmo assim o céu está no mundo, tambor é prima, é folha de Jurema, consórcio e reina de novos o céu está no mundo, 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 o A lua é o sol, se é o dedo O dedo é o dedo, o dedo é o dedo Rei de Queto, Caboclo da Mata, o dedo é o dedo O dedo é o dedo é o dedo é o dedo é o dedo Caboclo da Mata, o dedo é o dedo é o dedo é o dedo A sol só fez um preto, um maranho, amendoim Azul e verde, suas cores, calça branca adentada Sabe a curva inventada, rocha e furada prateada Na mão, ó fala, e no querer, ó que a rocha Ó que, ó que, a júlia é a árvore sagrada Ó que, ó que, ó que, a Bahia é São Jorge Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião A sol só fez um preto, um maranho, amendoim Azul e verde, suas cores, calça branca adentada Saia com tempeitada, rocha e com praça abranteada Na mão, ó fala, e no querer, ó que, ó que, ó que, ó que Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião Na Bahia é São Sebastião Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião Na Bahia é São Jorge, o Rio de São Sebastião